Dois meses de promoção, centenas de inscritas e chegou a grande noite. Sua mãe é uma estrela e a gente da PTV veio conferir como foi essa festa. E você acompanha a partir de agora. Vamos nessa! A noite foi perfeita. Teve emoção, muitos sorrisos e claro, uma trilha sonora de levantar qualquer pessoa. Gerra Adriani abrilhantou a festa. As fãs estavam ansiosas, viu? 60 anos, Gerra Adriani fez parte da minha juventude. Essa foi a sétima edição da promoção Sua Mãe é uma Estrela. As duas primeiras edições foram jantares inesquecíveis. Já as outras cinco últimas foram festas como essa. A cada 100 reais comprados no supermercado Guarani, as mamães ganhavam cupons para preencher e depositar em uma urna. E pelo visto, muitas já esperavam ganharem. É uma noite feliz, né? Porque a gente ser mãe é uma benção de Deus, né? Pra mim foi ótimo, porque eu nunca participei de nada assim igual e eu tô adorando. É o encontro, o encontro das pessoas, não só clientes do Guarani, mas as pessoas, como a marca diz, né? O supermercado da família. Esse ano, como a gente ampliou o local, antigamente a gente sempre fez dentro do restaurante nosso, lá no supermercado. Mas a procura foi tão grande, a festa cresceu tanto, né? E a gente mudou de local, então esse ano a gente sortiu 70 mães com acompanhantes, mais 50 funcionárias, né? Mães funcionárias que querem participar também, estão presentes aqui no evento. Aliás, elas estavam empolgadíssimas e se divertindo pra valer. Dá só uma olhadinha. Rodrigo fala da satisfação de proporcionar momentos como esse para quem faz tanto por nós, as mamães. Eu vejo a situação hoje, tá tão difícil aí fora, né? E um momento de alegria, uma emoção dessa, né? Trazer, trazer a pessoa, descontrair, encontrar os amigos, é muito bom. Eu só queria agradecer, né? Por ser cliente do meu supermercado. Parabéns, felicidades e tudo de bom pra vocês. Muito obrigado. O evento contou com a presença do prefeito da cidade de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacó. Uma festa maravilhosa que, pelo que a gente pode observar, cada vez ela tá crescendo, crescendo, tomando dimensões que teve até que mudar o local do evento, né? Estaria de parabéns à família Barbosa, à família Guarani, Poupi Bem, por mais um presente pra cidade de Amparo. É claro que a noite teve a Vânia Coelho como apresentadora do evento. Mas antes, teve um bate-papo com o Gerri Adriani. Confere aí. E chegou a hora de dar um abraço gostoso nesse cantor tão querido. Menino, como você é querido, viu? Que alegria, você tá linda. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você tá linda. Obrigada. Muito feliz de ver você. Eu que fiquei, viu? Fazendo tanto sucesso. Você viu, aqui a gente bate um balão, viu, nessa região. Como é que você tá? Mas olha aí. O CD novo, bacana. Pois é. Outro é o quê o título? É um outro, o Gerri Adriani? Você já recebeu o CD? Já tenho? Tá com a produção, já. Tá com a produção? Tá bonito. Ah, outro é o seguinte. Aqui eu canto vários estilos musicais. E esses estilos musicais, eu comecei cantando música italiana, depois começou o movimento da Jovem Guarda. E na verdade é o seguinte, a Jovem Guarda foi um movimento de música que tinha por base a coisa da música brasileira, jovem. Do rock brasileiro, que começou lá na metade da década de 50. Aí a coisa veio tal e coisa assim. Agora, depois que eu abracei a carreira da Jovem Guarda, música italiana Jovem Guarda, eu basicamente fechei nisso. O que eu abracei a carreira da Jovem Guarda, eu abrigo, é o que eu tenho? O que eu tenho? A VALERA Jovem Guarda, eu abrigo, 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 eu abrigo. Tem muita gente aí fora te esperando. Que maravilha. Você é muito querido, reconhecido internacionalmente, já fez shows Estados Unidos, México, Venezuela, enfim, muitos países, né? Na década de 70 só dava ele, a mulherada toda, assim, queria ver Jerry Adriani nos palcos, né? Dono de uma voz inconfundível, é uma honra te receber. Muito obrigada, que honra. Quero saber como é que você viu esse evento pro Dia das Mães aí do supermercado Guarani. Lembra, lembra. Olha, mãe, você pode fazer milhões de homenagens, dar toneladas de flores, versos e mais versos, que isso jamais será suficiente. Quem não quer, eu dou a quem quiser, no meu coração, meu compadre, meu irmão, não vai dizer que eu não lhe ofereci o meu amor. Que eu não lhe ofereci o meu amor. Olha, eu adoraria ficar mais aqui com você. É uma delícia ficar te entrevistando aqui, olha, ele é fofo, gente. Muito querido. Obrigado. E olha, a mulherada tá bonitão ainda, viu? Ó, tá bem bonito. Esconde a idade aqui, dorme no formol esse menino. É um prazer muito grande estar com vocês aqui em Amparo. Muito obrigado a toda essa galera maravilhosa que tá aí. Então a gente vai pra festa, vamos cantar aqui. Doce, doce amor. Onde tens andado, diga por favor. Doce, doce amor. E foi nesse clima gostoso que Vânia chamou ao palco um dos maiores artistas da nossa geração. Jerry, Adriane, é com você, lindo. Boa festa, gente. Eu não lhe ofereci o mesmo amor. Boa festa, gente. Uma noite maravilhosa, feita por pessoas incríveis Para pessoas inesquecíveis Você